Olá, buenas tardes, para quem está vendo de madrugada, buenas noches, eu resolvi tocar de novo no assunto de uma enquete que eu fiz no dia 21 de abril, 21 de abril de 2021, em que eu estava lá falando, eu dei lá 5 opções e perguntei para vocês o que vocês achavam que era pior. E dentre essas opções, tinha um negócio lá que era falar coisas que você não acredita para agradar terceiros. E quer ver? Calma aí que estava aberto aqui, é melhor você ler do que só ficar tentando chutar. Ah, fazer parte de um grupo social que nada tem a ver com você. Então, eu me lembro quando eu era menor, principalmente quando eu era adolescente, que eu já tinha uma certa inclinação a coisas nerds. Eu, por exemplo, gostava de desenhar quadrinhos, gostava de ler quadrinhos, eu era ficcionado em filmes, eu via muitos filmes e eu ia atrás de saber o nome dos atores, o nome dos diretores, dos editores, dos roteiristas, dos produtores. Eu comprava revistas especializadas em cinema, a única que eu lembro de cabeça era a revista 7, que nem era uma revista muito boa para falar a verdade, mas ela trazia muitas coisas, muitas curiosidadezinhas. Então, eu aprendi inicialmente por ali. Estou falando de uma época pré-internet, tá galera? Depois que a internet chegou e ficou bem mais fácil pesquisar as coisas. Mas eu me lembro que eu sabia o nome dos compositores, dos atores, diretores, produtores, roteiristas, de uma galera. E isso é bem coisa de nerd, é o cara que se aprofunda naquele conhecimento sobre algo que ele gosta. Se você só gosta de um negócio, não necessariamente você seja nerd naquele assunto. Quando você se aprofunda muito no assunto e vai buscando muitas informações, há uma chance muito grande de você ser um aficcionado, um nerd naquele assunto. E eu era meio nerd em muita coisa. Eu não tinha amigos que compartilhavam dessa minha nerdice. Lembrando que eu estou falando de uma época onde o adjetivo nerd não era legal. As coisas mudaram pra caracas. Aqui no Brasil, o movimento começou com o seriado The Big Bang Theory. E quem acabou de reforçar o movimento positivo foi o pessoal do Jovem Nerd. Depois começou a aparecer um monte de canal nerd isso, nerd aquilo e tal. Mas eu não quero fazer um apanhado histórico aqui do que é isso, que é aquilo. Mas é uma época em que não era legal ser nerd. Em que ninguém nem entendia direito que era nerd. Eu mesmo nem sabia que eu era nerd. Eu sabia que eu gostava muito de coisas que ninguém gostava. Infelizmente. E isso marcou muito a minha vida. E marcou bastante a minha personalidade também. Porque eu não fiz parte de um grupo. Eu não fiz parte de uma tribo. O que teria sido extremamente importante pra mim, como é pra qualquer pessoa, você encontrar a sua tribo. E você fazer parte de uma tribo. Isso é muito importante. Então, eu me lembro que quando eu queria conversar sobre filmes e sobre quadrinhos, era uma coisa assim, muito específica. Era uma ou outra pessoa com quem eu podia falar. E a maioria dessas pessoas não era nem da minha cidade. Eu mudava muito. Então, eu aproveitava pra curtir minha nerdice, por exemplo, quando eu tava em Curitiba. Eu não morava mais em Curitiba na minha adolescência. Eu morei, na verdade, eu morei em Curitiba em vários momentos da minha vida e tal. Mas aquele momento, sabe, que você tem que curtir, criar a sua personalidade, ter a sua tribo, ter o seu grupo, formar laços de amizade. Eu não tive essa experiência. O meu pai se mudava muito. Devido ao trabalho dele, a gente tinha que mudar junto com ele. Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre depressão e eu contei que eu tive esse problema. Eu sofri desse mal durante muito tempo. E eu acho que, em parte, essas mudanças frequentes foram também fundamentais pra que isso acontecesse. Mas, somado, o não fazer parte de uma tribo, a depressão, ao isolamento, porque eu morei em locais que eu não conhecia ninguém. E, às vezes, já aconteceu de eu morar em duas cidades no mesmo ano. Moro em seis meses numa cidade e seis meses na outra. Então, todo esse panelão de situações e condições de saúde, também um pouco de uma característica meio antissocial, foram definindo e me moldando, definindo meu caráter, moldando minha personalidade. E eu me lembro que, muitas vezes na minha vida, eu fiz parte de grupos que não tinham nada a ver comigo. E eu era obrigado, entre aspas, eu me obrigava a ouvir músicas que eu não gostava, fazer coisas que eu não curtia, falar de assuntos que não me interessavam, me comportar de maneiras que não tinham nada a ver comigo, pra poder pertencer a alguma coisa. E foi, depois de muito tempo ficando muito triste, muito insatisfeito comigo mesmo, minha alma começou a me cobrar isso, porque eu tava me tornando algo que eu não era, em essência, eu acabei formando uma personalidade muito forte, que é a que eu tenho hoje. Hoje, por exemplo, eu não tenho tanto problema em enfrentar as pessoas. Enfrentar no sentido assim, não é o cara que sai pra porrada, o cara que sai apontando o dedo na cara de todo mundo, não é isso. Mas enfrentar no sentido assim, eu não tenho tantos problemas em dizer quem eu sou, o que eu gosto e o que eu acredito. Assumir posições políticas, por exemplo, não tenho vergonha nenhuma, não há embaraço nenhum em dizer que eu acredito em Deus. E uma série de coisas, mas eu só formei essa personalidade mais cascuda, mais forte, porque eu apanhei demais durante muitos anos. De mim mesmo, porque eu mesmo, indiretamente, o meu subconsciente me cobrava isso. Grupos dos quais eu participei que não tinham nada a ver comigo e me deixaram muito infelizes. Caras que eu gostava de ir pra boate, ficar zarando a mulherada, beijando na boca de todo mundo e depois voltava pra casa bêbado. Nunca foi minha vibe, isso aí. Eu era um cara mais careta, eu gostava de relacionamento sério, eu não gostava de beber, eu não gostava de boate. Eu tinha o meu gosto musical, que é bem amplo, bem amplo, mas que não envolve o tuche, tuche, tuche de boate. Nem funk, nem essas festas rave, enfim, nem axé, nada disso. E eu sempre tava nesses grupinhos. Então eu também ia pra boate com a galera, tinha que participar dos rituais adolescentes. E tudo isso ia me deixando muito triste, muito insatisfeito. E às vezes eu encontrava uma pessoa que tinha mais ver comigo e aí eu grudava nessa pessoa e acabava me isolando de todo o resto porque eu queria viver aquilo ali, eu tinha encontrado alguém da minha tribo, eu tinha encontrado alguém que falava a minha língua. É importante você conhecer pessoas diferentes, de tribos diferentes, que pensam diferente de você e que tem outros gostos. Mas é muito mais importante que você sempre se respeite e você saiba quem você é e você procure o grupo ao qual você pertence. Porque isso aí vai deixar a sua vida muito menos difícil, acredite, e muito mais tranquila. Vai te dar muito mais paz de espírito viver quando você sabe quem você é e você sabe aonde você pertence. E você deixa de ser um peixe fora d'água. E pra mim foi uma experiência única, porque eu sou o tipo de pessoa que teve uma relação diante dessa situação da vida que é diferente da maioria. Com certeza eu seria uma pessoa muito diferente de quem eu sou se eu tivesse tido a oportunidade de viver as coisas que eu gostaria de ter vivido. E eu não estou falando de, puxa, por que eu não me declarei pra aquela pessoa? Por que eu não estudei mais? Por que eu não agarrei aquela oportunidade? Não, não estou falando disso. Estou falando de coisas que são dadas de graça. Que são experiências da vida. Que eu não pude viver porque minha família se mudava muito. Porque, enfim, por uma série de questões. Também não vou ficar agora chorando leite derramado. Então, esse é um ponto que me incomoda demais no meu passado e que, graças a Deus, não é algo que me incomode no presente. Apesar de que eu trabalho numa área que não tem nada a ver comigo, eu convivo com pessoas que não tem absolutamente nada a ver comigo. Justamente por conta da área que eu atuo. É um certo nicho de pessoas que, francamente, eu não faço questão nenhuma de conviver. E é isso aí. Mas, eu me coloco. E eu não tenho vergonha de assumir quem eu sou. E não tenho vergonha e nem problema nenhum em deixar isso bem claro. Então, quando as pessoas começam a me questionar. Ah, você não gosta disso? Você não faz aquilo? Eu tenho problema nenhum em falar. Não, não gosto. Não faço. E é isso aí. Ah, mas o que você gosta? Eu gosto disso, disso e disso. Ah, você gosta disso? Você gosta daquilo? Não tem problema. Eu não tenho dificuldade com esses tipos de enfrentamento e julgamentos. E isso é graças ao fato de eu não ter pertencido a um grupo durante décadas da minha vida. Aliás, eu ainda não tenho um grupo, né? Eu não tenho aquele grupo, assim, de convívio social com quem eu posso me encontrar fisicamente. Eu tenho um grupo virtual de pessoas que têm mais ou menos gostos parecidos. E é uma tribo, de certa forma, né? Uma tribo digital. Mas é importante você ter essa tribo fisicamente falando perto de você. Que você possa, sabe? Enfim, conviver. Porque o convívio físico, o convívio ao vivo, o convívio real, não digital, não virtual, ele é diferenciado e ele é absurdamente importante para a saúde mental, saúde espiritual das pessoas. Nem todas as... Nem todas as... Nessa enquete, as opções que eu coloquei, nem todas elas têm a ver com algo da minha vida, do meu passado ou do meu presente. Mas, com certeza, tem a ver com coisas que eu presenciei, ouvi ou conversei com alguém. Então, como eu estava respondendo um inscrito recentemente, acho que ele é inscrito. Por que você faz essas enquetes e tal, não sei o quê? Eu faço porque eu acho interessante. Eu gosto de fazer enquetes também que você não precisa pensar muito, que são enquetes mais, digamos assim, lights, mais divertidas. Quem ganharia no porradeiro entre Wolverine e, sei lá, Homem-Aranha, coisas assim. Mas eu também gosto de fazer essas enquetes que são mais profundas, que requerem um pouco de reflexão da parte de vocês. Porque é mais prazeroso para mim pensar nessas enquetes que são mais difíceis e mais... Requer mais trabalho mental para eu poder pensar e bolar essas perguntas. Como também é muito mais prazeroso ler a resposta de vocês e olhar que tipo de pensamento vocês têm. Embora eu tenha plena certeza que tem muita gente que, às vezes, responde as coisas de forma automática sem pensar muito. Como aquele caso dos seis meses sem higiene pessoal, que muita gente respondeu, tenho certeza, sem fazer uma reflexão profunda sobre aquilo. Mas faz parte disso daí também, eu acho divertido essas respostas automáticas, também acho, assim, super válidas. E é isso, um videozinho rapidinho aqui para eu falar sobre esse assunto, porque eu queria dividir essa parte de uma vida com vocês. Eu tenho certeza que tem gente me ouvindo agora que também não faz parte de uma tribo. Que também está sentindo essas mesmas frustrações e mesmas tristezas, que sente o subconsciente fazendo essa cobrança, porque está em grupos sociais dos quais não pertence e que não tem nada, nada, nada a ver com ele ou com ela. Eu sei disso. Enfim, se você quiser deixar comentado aí, deixar nos comentários alguma experiência que você teve que não tinha nada a ver contigo e que você aprendeu muito com essa experiência, ou quiser deixar um testemunho de um grupo que você teve na sua vida em algum momento, ou um círculo de amizades que te fez muito bem, te ensinou muita coisa, por favor, escreva aí, porque eu leio tudo. Quem é inscrito meu há muito tempo, ou que não é inscrito, mas está acostumado a ver meus vídeos, sabe que eu leio os comentários. Então se vocês escreverem, eu vou ler e eu vou responder, beleza? Pessoal, um abração para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo.